A sequência impactante Transa, sopa, transa, sopa As you get in your loyalty Cause I'm taking the world to see You'll be calling me, calling me You'll be calling me royalty As you get in your loyalty Cause I'm taking the world to see You'll be calling me, calling me You'll be calling me royalty You'll be calling me royalty To your taste Because the gauges You know I'm sitting at a date No, no Girl, I've been so tired, I get to love and love Every time I break this, there's more pins and fire A sequência que todo mundo gosta de dançar rola A sequência que todo mundo gosta de dançar rola A sequência que todo mundo gosta de dançar rola A sequência que todo mundo gosta de dançar rola A sequência que todo mundo gosta de dançar rola A sequência que todo mundo gosta de dançar rola A sequência que todo mundo gosta de dançar rola